O negócio é o seguinte, pessoal, o desafio insano aqui no GTA V Online. Tem, ó, esse batalhão, esse exército de pessoas, é coisa assim de mais de 100 pessoas. A gente tem que fugir, galera, de todo aquele exército. São players, pessoal, são outros jogadores, tá bom? São players aí, pessoal, reais, que vão caçar eu, o Scorpion, o Ratão e mais uma galera aí, tá bom, gente? E olha só, a gente tem que fugir de todo aquele batalhão. A gente tá com, basicamente, uns 5 mil de vida. Pessoal, eu recomendo a gente se esconder lá no centro. Aonde? No centro, no centro, no centro, no centro, rapaziada? No centro, no centro do centro, bora. Bora, 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 bora. Mano, eu... Lembra que a cada 5 minutos a sua localização aparece no mapa, então tenha um cuidado. Beleza, a cada 5 minutos aquele exército vê na sua localização. Eu tô me sentindo tipo cena de filme, velho. Você vai ver na hora do tiro, então. A gente consegue se comunicar em qualquer localização do mapa? Qualquer canto do mundo. Aí, eu rodei alguém, hein? Perfeito. Será que ele já saiu lá do Zancudo? Não, 20 e 44 vão sair. Tá, galera, basicamente é isso, ó. Pode caçar. Galera, vai ser muito louco. Todo aquele exército tá vindo atrás da gente e a gente tem que eliminar eles. A gente tá apenas com duas armas, pessoal. Um fuzil e um lança-granadas. A gente pode spawnar veículos aqui também. Ô, Lipão, cadê tu? Tô aqui na praça, aqui do GTA, velho. Vem na praça, vem na praça. Ratão, você esconde aí. O Ratão vai morrer, velho. Mano, eu não vou no velório dele, não, velho. Eu não vou morrer nada. Aqui, Lipão. Eu aqui, ó. Será que é melhor pegar um Kuruma, velho? Vem pra praça, costa. Mano, acho que eu pego um Kuruma também, o Scorpio. Calma aí, calma aí. Melhor pegar um Kuruma, mano. Esses pontinhos verdes no mapa, quem são? São os inimigos. Mas os que estão voando por cima da gente não são inimigos, não. Entendi. Caraca, mano. A gente tá fodido de muita gente, velho. O rato tá aqui também, mano. Galera, que loucura. Mano, um lugar bom pra se esconder, sabe onde que é? É, lá nas montanhas, velho. Nas montanhas? Que montanha? Lá perto do Monte Chile e tal. Você vai morrer, rato. É muita gente, mano. É mais de 100 pessoas, velho. Ih, eu acho que me viram aqui, mano. Tem gente atrás de você, rato. Então, tem um carro da polícia atrás de mim, velho. Eu acho que é inimigo, né? É, certeza que é inimigo. Esse daí, ó. Vou sentar o laço nele. Precisa de ajuda da ID. É quem tiver pra ir. Vou sentar o laço nele. Ah, eu preciso de ajuda. Toma a viranteira, toma a viranteira. Toma, 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 toma. Ih, tô indo pra caraca. Já era, já era, já era. Já era, já era. Matamos, matamos. Eles dão respawn ou não, né? Não. Eles dão respawn? Eu não sei, na real. Eu não pensei nisso. Vamos. Não, eles não podem voltar. Quem morreu, morreu, né, velho? Ó, tem uma lucaria, atropela. Mano, tá vindo muita gente. Tá vindo muita gente aqui, velho. Jura? Vou fuzilar, vou fuzilar. Lancei bala no menino ali, velho. Vou te ajudar, Lipão. Ó, o maluco tá bolado aqui. Tá bolado, tá bolado, tá nervoso. É 100 pessoas contra 4, velho. Galera, tô destruindo meu carro aqui. Como é que faz? Olê, dei olê. Deu e olê. Nossa, tem, eu acho que uns 6 carros da polícia me seguindo. Tô aqui no centro, velho. Tô me pipocando aqui. Caraca, o ratão. O cara faz o ratão viver até o final, velho. Caraca, tem muita gente aqui, mané. Tem o pessoal nervoso, velho. Caraca, mano. Que enros... Mano, que embaçado. Eu nunca pensei, galera. Nesse servidor aqui, ó. É 100 pessoas contra 4, velho. E eu, ratão, escorpion... Tem o Costa também que tá jogando aqui. A mana tá jogando aqui também. E, galera, tipo, é 100 players, galera. Eles tão caçando. A gente custa o que custar, velho. Vou fazer um... Uma emboscada. Aí daqui a pouco eu vou ter que sair daqui, velho. Pessoal, vocês tão vivos ainda? Matei dois aqui, velho. Tô muito lascado, velho. Focaram em mim. Mano, focaram em... Eu preciso de ajuda, velho. Onde é que vocês tão? Costa, você tá vivo, Costa? Tô muito. Quem é que vai, hein? Quem é que eu rodei? Quem é que eu rodei? Sai, foda. Caraca. Mano, eles têm que dar uns 5 mil tiros na gente pra matar, velho. Caraca, é muita gente, velho. Nossa, o Scorpion capotou. Caraca, ó. Uns três eu já eliminei, velho. Vou rampar aqui, ó. Galera, eu tô lascado aqui, mano. Eu preciso de ajuda. Olha a galera lá capotando, velho. Caraca, muita gente. Tipo assim, um vai pra uma direção. O outro vai pra outra, ó. Tem gente indo, tem gente voltando. Então, eles ficam perdidos. E geralmente essa galera do exército, pessoal, eles tão tudo de... Eles tão tudo de carro da polícia. Vou derrubar a moto aqui, ó. Tem uma moto. O cara tá um de moto lá, não, velho. Essa moto eu vou derrubar, velho. Derrubei a moto do meninão. Vou matar esses dois aqui, velho. Matei dois. Rapaziada, eu fui abatido. Voltei aqui pra participar, mas fui abatido. Ah, matei dois, matei dois. Fui abatido já. Scorpion foi abatido. Olha o rajado que eu tô ouvindo. Meu Deus do céu. Acho que hoje foi o que o Scorpion morreu. Olha aí, galera. Olha aí, galera, ó. Vem atrás de mim. Eu chamei todo mundo atrás de mim. Tem esse aqui também. Vai ser um por um, velho. Vou tentar ficar vivo até o final, rapaziada. Los Santos cruzou central. O que vocês acham? Olê! Olê! Dei olé em todo mundo. Caraca, velho. Que embaçado, velho. Caraca, agora eu tô morto, velho. Caraca, o pessoal me pica aqui, velho. Explodiu todo mundo. Cadê tu, rato? Bocando na rodovia. Caraca, eu tô batendo bala. Tá, vamos lá. Acho que os caras viram eu, hein, mano. Cheio de policial aqui pra cima. Aonde? Por aqui. Eu tive que explodir, mano, uma galera ali, velho. Conseguiu explodir ao menos? Consegui, velho. Boa. Você é louco. Eu fiquei encurralado, velho. Você também, irmão. Foi eliminado. Soldado da batida. Caraca, velho. Caraca, velho. Olha o tumulto. Carro explodiu, ferrou. Sujou. Caraca. O meu carro explodiu no meio do negócio, velho. Você é louco, velho. Ferrou muito. Você tá com qual carro, Scorpio? Furuma. Eu tô tentando chegar atrás de você. Vai mais devagar aí. Vamos pegar num beco e meter bala em todo mundo, velho. Vamos. Vamos fazer isso. Tô contigo. Vamos pegar num beco e meter bala em todo mundo. Vem aqui, ó. Me segue. Entra aqui. Ai, ai. Deu não. Estão pra onde? Estão pra onde? Estão pra onde? Me segue aqui, ó. Vai. Ai. Explodiu o carro do meu lado, velho. Morrido a explosão. Nem foi da bala. Ó, eu vou voltar com 40 de vida porque eu acho que foi a explosão do carro, pessoal. Não foi o... Não foi o tiro mesmo. Nossa, eu voltei, voltei, voltei. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Você tomou penalização? Sim, porque eu saí do carro. Meu carro explodiu e me matou. Tô colando, tô colando. Tô me rodando aqui, velho. Tô fazendo maldade comigo. Quem mais vem aqui vai tomar bala. Se mais alguém vem aqui vai tomar bala. Filipão, tá vivo? Positivo. Boa. Amém. Caraca, muita gente, velho. Pelo amor de Deus, irmão. Quase que eu morri, leque. Tô chegando no cemitério. Na ilhazinha, na ilhazinha. Vem, vem. Que ilha, mané? Que que é o cemitério? Mafio, dá a bando. Tá aqui perto do cemitério. Cola pra cá, tô de helicóptero. Caraca, velho. Quem que que tá de helicóptero? Quem que tá de helicóptero? Eu tô aqui no topo da montanha do cemitério também. Tá, eu tô no topo da montanha do cemitério. Vem pro centro, pô. Vamos todo mundo pro centro, galera. Galera aí dos helicópteros, vai todo mundo pro centro. Vamos lá, junto com o rato. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Essa galera precisa um pouco de emoção, velho. Não dá o que eu vou fazer a galera fazer, mano. Aqui, ó. Um pouco de emoção eles precisam, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pular, vamos pular. Vai. Vai, galera. Emoção. Tá na rádio? Eles estão indo pro aeroporto. Relaxa. Vai. Olha a galera rompando. Tá doido, velho. Mano, a gente tem 200 balas e tem 100 pessoas, velho. Mano, pega a visão, velho. Pega a visão. Quer visão? Quero. A gente tem 200 balas, velho. E aqui tem 100 pessoas, mano. Tá ganho. Então, vamos esconder em um lugar e vamos meter... A gente tem que eliminar os caras pra poder ganhar. Então, a gente vai meter bala em todo mundo. Mano. Eu tô muito lascado. Também, velho. Cara, o tanto de gente vindo na nossa direção, velho. Olha isso. O tanto de gente vindo, galera. Cara, eu tô muito manco, velho. Cada um filma a porta. Tô manco, tô manco. Tá, eu já vou explodindo. Eu já vou explodindo aqui. Deixa subir, não. Tô subindo. Deixa subir, não. Destrói os caras dos caras. Aqui, ó. Tô com lança granada aqui também, na entrada. Elimina essa polícia. Olha o cara aqui. Na entrada, aqui, ó. Na entrada. Ninguém vai passar. Não vai subir ninguém. Aqui, ó. Na entrada, aqui, ó. Calma. Não, não, não. Tô bem na cabeça. Tô bem na cabeça. Ai, quanta explosão. Esse aqui vai que eu achar eu, mano. Ó. Vai, vai. Aqui em cima, aqui em cima. Cuidado com a cabeça, Lipão. Eu acho que eu eliminei uns 20, hein. Ai, caraca. Quem tá atirando a gente? Muita gente. Eu já perdi um tanto. Ratão, você joga bem, Ratão. Ajuda nós, Ratão. Eu tô com pouquíssima vida, velho. Eu tô com pouquíssima vida. Subir na escada. Na escada, na escada, na escada. Na escada, na escada. Eu tô eliminando da escada ali. Na escada, na escada. Ei, ei, ei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Morreu, morreu. Lá, deu, deu. Tô ficando. Tem gente aqui. Nossa, nossa. Tem no outro lado do sério, pessoal. Eu morri porque eu não consegui atirar. Eu não consegui atirar, velho. Travou. Morreu, Lipão? Aham, porque eu não consegui atirar. Travou a mira. Merda. Que merda, Lipão. Não posso andar com a minha mão. Tá vivo, Rato? Mano. Mas tem outro, mas tem outro. Você tá com 20 de volta de vida. Você consegue, vai lá. Não tem muita gente, mano. Você é esperança do nosso time, mano. Eu tenho 20 de volta de vida. Ah, lá, 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 lá. Eu tenho ele, mas tá do lado. Já era, morreu. Vai morrer. Vai no Coruba, aí. Vai no Coruba. É, eu podia spawnar carro? Podia. Podia. Eu não podia, mano. Deu mole, velho. Deu mole. Mas, gente, foi esse daqui o desafio de hoje. 100 players versus 1, né, basicamente. 100 pessoas contra eu no GTA. E, galera, foi insano. Querem mais vídeos como esse, ó. Deixa o likeão aí. Que épico, galera. Que épico mesmo. De verdade, ó. Tem que ter muitos joinhas, porque esse vídeo... Mano, que vídeo especial. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Fui. E tchau, tchau. Me sigam no Instagram e em todas as redes sociais. Passe na minha loja também. Loja do Lipão.com.br. Tamo junto.